6. Remédios naturais contra a inflamação ocular De acordo com as crenças populares, existem certos remédios que podem ajudar a reduzir a inflamação das pálpebras e ajudá-lo a parecer mais revigorado e descansado. Aparência cansada e olhos inchados A inflamação ocular é o resultado de vários fatores. A era tecnológica fez com que canseássemos nossos olhos mais do que o necessário com diferentes dispositivos, como telefones e computadores. Felizmente, nem tudo está perdido, pois existem vários remédios para neutralizar esse efeito. Hoje trazemos algumas receitas caseiras, que podem te ajudar a refrescar sua visão, reduzir a fadiga e controlar a retenção de líquidos. 3. Efeitos comuns da inflamação ocular no olhar opaco Acredite ou não, seu olhar pode ficar embaçado devido ao cansaço. Isso vai fazer você parecer fisicamente triste, já que uma pessoa com luz natural nos olhos, não é igual a com uma expressão embotada. Olheiras As olheiras podem ser herdadas, mas na grande maioria das vezes, são consequência de maus hábitos e falta de descanso. Bolsas Para as mulheres, o pior dos males As bolsas que se formam sob os olhos, são o inimigo número um de qualquer maquiagem, pois tornam a inflamação ocular mais perceptível. Remédios para inflamação ocular De acordo com as crenças populares, você pode usar certos remédios naturais, para reduzir a inflamação dos olhos, é, assim, ter uma aparência muito mais fresca e descansada. 1. Pepino Acredita-se que este vegetal ajude a combater a fadiga ocular, olhos inchados e olheiras terríveis. Tente aplicar este remédio todos os dias antes de dormir. Assim, os olhos relaxam ainda mais durante a noite. Ingredientes 2. Meio pepino fresco Procedimento Corte algumas rodelas de pepino, coloque-as em um prato, e deixe esfriar na geladeira por duas horas. Depois desse tempo, coloque uma rodela em cada olho, e tente relaxar por uns 15 minutos. Retire o pepino e enxague com a água morna. 2. Azeite de oliva Segundo as crenças, o azeite de oliva tem propriedades antioxidantes, que contribuem para a saúde de todo o corpo, e, de certa forma, previne inflamações oculares. Ingredientes 5. Gotas de azeite de oliva Procedimento Espalhe O azeite de oliva com suavidade na área das pálpebras e parte baixa dos olhos. Deixe agir por 10 minutos e enxague com a água morna, com cuidado para que o óleo não entre nos olhos. Para terminar, coloque sobre cada olho, um saquinho de chá verde frio, para combater a inflamação ocular aguda. 3. Camomila fria A camomila tem sido usada para problemas de visão desde tempos imemoriais. Tem um efeito refrescante, e é usada para reduzir a inflamação sem danificar a pele das pálpebrais. Desta forma, você evita resíduos que podem cair nos olhos. Ingredientes 2. Saquinhos de chá de camomila 1 xícara de água quente 250 ml Procedimento Prepare uma infusão, como de costume para amolecer os saquinhos de camomila. Leve-os para a geladeira por 2 horas. Coloque uma bolsa sobre cada olho, e deixe agir por 15 minutos. Para terminar, enxague com água fresca. 4. Infusão de coentro contra a inflamação ocular O coentro é uma planta, a que se atribuem propriedades anti-inflamatórias, portanto, considera-se que pode ser um bom remédio contra a inflamação ocular. Por ser uma planta, é importante preparar e aplicar cuidadosamente esta infusão contra a inflamação dos olhos. É vital que você reserve um tempo, para lavar o coentro, para remover quaisquer vestígios de poeira ou resíduos. Ingredientes 3 ramos de coentro lavado Meio copo de água, 100 ml Procedimento Procedimento Coloque para ferver os ramos de coentro, até que a água se torne esverdeada. Retire do fogo e deixe repousar. Quando a infusão estiver à temperatura ambiente, molhe um disco de algodão e coloque suavemente sobre as pálpebrais. Mantenha os olhos fechados todo o tempo, até sentir que a infusão tenha sido absorvida. Retire o algodão e lave muito bem, evitando que os resíduos entrem nos olhos. Aplique um creme hidratante para contorno de olhos. 5. Máscara de óleo de linhaça e cenoura A linhaça nutre a pele, fina ao redor dos olhos graças ao seu alto teor de ômega 3. E de acordo com as crenças, o óleo de linhaça, é um produto que indiretamente ajuda a manter uma boa saúde visual, e prevenir doenças desse tipo. De que forma? Por exemplo, ao regular os níveis de colesterol no organismo, função que reduz o risco de doenças derivadas da obesidade. E que, ao mesmo tempo, se manifestam por alterações na visão. Por sua vez, as cenouras são utilizadas, para aliviar a irritação ocular, ou a retenção de líquidos que formam bolsas desagradáveis. Ingredientes 1. Meio colher de óleo de linhaça 7 gramas 1 cenoura pequena ralada Procedimento combine os dois ingredientes e aplique a máscara na zona ao redor dos olhos. Deixe agir por 10 minutos e o enxague com a água morna. Leia também 6 grandes benefícios da água de linhaça 6. Sementes de uva Estas sementes são uma rica fonte de antioxidantes, vitaminas e óleo naturais. Poderá consegui-las em lojas de produtos naturais, ou pode obtê-las frescas e diretamente das uvas de sua escolha. Ingredientes 1 colher de sementes de uva 10 gramas 1 colher de óleo de abacate 5 gramas Procedimento Moa as sementes de uva e misture o pó com o óleo. Aplique na zona ao redor dos olhos, e deixe agir por 20 minutos. Enxague com água fresca. Nota final Embora não haja evidências científicas, de que esses remédios, sejam eficazes para a inflamação dos olhos, há quem acredite que pode incorporá-los em sua rotina para melhorar sua saúde, e prevenir problemas de visão. Também para mostrar um visual fresco e descansado. Aplique na zona ao redor dos olhos, e deixe agir por 20 minutos.